Olha só, reportagem especial na tela do Cidade Alerta. Casos de violência envolvendo torcidas organizadas dispararam neste ano. Estão assustando as famílias e, claro, até a própria polícia. O único critério dos agressores é que a vítima esteja usando a camisa de algum time rival. No fim de semana, um homem foi agredido quando levava a mulher e o filho de apenas 5 anos para uma partida de futebol. Reportagem na tela do Cidade. Cenas de selvageria. Irracionalidade extrema. Uma situação que parecia estar mais bem controlada volta a causar preocupação. 2023 tem praticamente apenas dois meses e já são vários os casos registrados de brigas de torcidas. Os conflitos entre torcedores têm avançado muito neste ano de 2023. Só nesse fim de semana, fase de quartas de final do campeonato goiano, teve briga, teve confusão, teve porrada, teve quebra-quebra, depredação e também agressão. E agressão pesada. Daqui onde eu estou, por exemplo, na Avenida Milão, aqui no Jardim Europa, o ônibus com os torcedores da torcida organizada do Vila Nova seguia em direção ao estádio Onésio Brasileiro Avarengo. O ônibus, levando ali o pessoal para assistir o jogo. Um dos torcedores, que também estava inclusive trajado com roupa da torcida organizada do Vila Nova, acompanhava o ônibus, só que em carro próprio. E ali ele não estava indo sozinho, estava levando a mulher e o filho, de apenas cinco anos. Era a primeira vez que o garotinho iria acompanhar uma partida de futebol no estádio, ali ao lado do pai. Quando o pai decidiu parar aqui na distribuidora, segundo a mulher, para comprar um refrigerante, uns salgadinhos para criança e também a cervejinha. Nas imagens, a mulher desce do carro e ele é surpreendido por torcedores da torcida rival, da torcida do Goiás Esporte Clube. Os caras brotam do nada. Aos montes, provavelmente, já estavam seguindo aquele comboio da torcida rival. Encontraram na oportunidade da parada, do torcedor estando aqui sozinho, entre aspas, porque estava acompanhado da família, encontraram ali a oportunidade de cometer os crimes. Ele desceu do carro, no que ele entrou, foi fechar a porta, aí do nada apareceu. Todos os meninos lá já quebrando o carro e, tipo, agrediu ele, né? Aí ele pegou e desceu, desceu e eu desci do carro, fui tentar tirar meu filho do carro e a porta estava trancada. Aí eu voltei e destranquei a porta do carro e foi só o tempo de eu tirar meu filho de dentro do carro que o menino que tacou o palo no vidro, aí conseguiu quebrar. O homem sai bastante machucado e, por muita sorte, a mulher e, principalmente, a criança de apenas 5 anos saem ilesos. Ilesos de ferimentos físicos, porque o trauma psicológico com certeza vai ficar nessa criança. A polícia conseguiu encontrar três homens que participaram das agressões. Dois foram ouvidos e liberados. Apenas o que estava com a chave do veículo da vítima ficou preso. Esse que estava com a chave no bolso, além de dano e lesão corporal, foi autuado no 157 também. Ele tinha no 28, que é posse de droga para consumo. No mês passado, pessoas que tinham acabado de desembarcar do ônibus se desesperaram diante da situação de selvageria. Dentro do veículo, um torcedor do Vila Nova é espancado violentamente por membros da torcida organizada do Goiás. Eles chegaram no carro que estaciona bem próximo ao ponto de embarque. Três homens descem e vão em direção ao coletivo. De acordo com a polícia, a vítima foi escolhida por acaso, apenas por estar usando a camisa do time rival. O caso aconteceu no setor Monte Cristo, em Aparecida, de Goiânia. Os três suspeitos foram presos logo em seguida e devem responder por tentativa de homicídio. Ainda em fevereiro, simpatizantes de uma torcida organizada do Goiás, armados com pedaços de pau, tentam invadir uma escola. Eles forçam o portão de entrada do colégio. Veja que alguns deles conseguem entrar. Neste outro vídeo, dá para ver quando a briga continua, mesmo com o portão fechado. Um aluno ficou ferido com um corte no braço, mas não precisou de socorro. Quando a polícia chegou, a situação já estava controlada. As lideranças dessas torcidas disseram que não são pessoas oficiais das torcidas. São vândalos e pessoas que querem fazer algazarro, bagunça. Então, assim, as escolas, nós estamos preocupados, sim, com questões agora posteriores a esse evento. A confusão aconteceu no colégio estadual que fica no residencial Cátia, em Goiânia. Três alunos teriam passado para os agressores informações sobre a presença de integrantes de uma torcida organizada do Vila Nova. As brigas entre torcedores não param. Estas outras imagens mostram um torcedor do Goiás no balcão de uma lanchonete. Veja que ele é surpreendido e atacado pelas costas por cinco torcedores do Vila Nova. As famílias dos envolvidos são quem sofrem mais com tudo isso. Três anos atrás, o filho da Paula estava entre a vida e a morte, depois de ser brutalmente atacado por torcedores rivais. Ele sobreviveu. Meu filho ficou na UTI 21 dias, em estado gravíssimo. E eu sempre falava que torcida organizada nunca leva a nada. Nunca leva a nada mesmo. Hoje ele tenta seguir a vida, longe de torcidas. Hoje ele está bem, hoje ele está casado, tem um filhinho dele. Essa semana a gente até sentou e conversou. Ele falou, é mãe, lembro que a senhora falou pra mim que aquela vida não ia me levar a nada. Eu falei assim, realmente, um dia a vida cobra. E cobrou. Já esta mãe, que não quis se identificar, hoje luta pela recuperação do filho. O menor, de 17 anos, ficou com várias sequelas, depois de quase ser morto. O caso foi em Trindade, no final do ano passado. Ele perdeu um pouco a memória recente dele. Coisa antiga ele lembra, mas o que ele faz no dia a dia ele não lembra. Se ele sai pra algum lugar ele esquece. Se ele tem que fazer alguma coisa, ele está esquecendo até de comer. Tem que ficar lembrando. A selvageria e a maldade são inexplicáveis. O que eu passei, eu não desejo pra ninguém. Nem pra torcedor do Vila, nem pra do Goiás. Que é muito difícil. Quem sofre é a mãe. Não é só eu não. Não quero que aconteça com o outro. E se você não tivesse machucado, você tivesse machucado outra pessoa? E a mãe dessa outra pessoa? A polícia militar investe em uma série de ações para tentar conter esses atos criminosos. Vai desde o monitoramento das torcidas organizadas, os pontos que elas vão se encontrar. Nós passamos essas informações para todos os batalhões do Comando do Policiamento da Capital. E lá no estádio, propriamente dito, essa segurança fica a cargo do BEP. Que nós fazemos toda a blindagem dos torcedores, tanto torcida organizada, quanto as famílias, os torcedores comuns, para que o evento ocorra da melhor maneira possível, sem que haja nenhum incidente. Nos estádios e áreas próximas, o controle é mais efetivo. Existe maior dificuldade em regiões mais distantes dos locais dos jogos. Na medida do possível, o batalhão de eventos tem atuado de forma forte com a sua inteligência, para monitorar e receber essas informações de forma antecipada. E todas as vezes que nós antecipamos o crime, nós colocamos o policiamento para fazer ostensividade e prevenção, para tentar diminuir ao máximo o número dessas ocorrências. A polícia identifica que, na maior parte das vezes, são bandidos, travestidos de torcedores. Eles já têm outros históricos de criminalidade, seja por furto, por roubo, por práticas de tentativa de homicídio, tráfico de drogas. E eles se escondem atrás da torcida organizada para encobrir o desejo real deles, que é a prática do crime. Pois é, pessoal, isso aí é complicado demais. Até que essas ações policiais, ali nos estádios, nas imediações, têm dado muito certo. O efetivo policial do BEP, que é o batalhão de eventos, o efetivo também da cavalaria. Geralmente o pessoal faz o controle bem, nas imediações e dentro do próprio estádio. E ainda tem aquela outra questão, quando é torcida rival, aquela coisa e tal, tiver o mínimo de animosidade, coloca o jogo de torcida única. O problema é esse aí, o pessoal marca até pela internet de brigar, ou vê o cara passando com a camisa, vai lá, junta a turma e vai para cima. E aí a coisa não termina só em agressão. E quando termina em agressão, muitas vezes vai ali quase para a tentativa de homicídio, ou na tentativa de homicídio. Eu fico com muita dó, com muita pena. São das famílias, as famílias que sofrem. O pessoal tem que pôr a mão na consciência, parar com isso aí, gente. Jogo de futebol é um negócio tão bom, mas isso aí é ridículo, ridículo, ridículo mesmo.